Oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos, boa noite! Olha só, já vai se inscrevendo no canal se você não for inscrito, deixando seu like nesse vídeo, porque o conteúdo tá top das galáxias. Mandei para a Ana. Também a gente vai aconselhar você sentar num local bem confortável, porque muito provavelmente não vai ser uma aula muito rápida, tá? Pega uma água, um refrigerante, um vinho, um caderno, uma caneta para anotar tudo. Mas tem uma coisa, vocês não precisam se preocupar muito em anotar o conteúdo, vão absorvendo, porque eu programei um post lá no meu Instagram para ser liberado agora 8 horas com conteúdo. E aí depois vocês podem ir lá, conferir esse post, curtir o post e copiar, né? Fazer a tarefinha lá, copiando lá o passo a passo. Beleza? Então, sejam todos muito bem-vindos novamente. Bem-vinda, Ana. A gente tá guardando o Edu, ele deu um probleminha no computador dele lá, tava atualizando o Windows. A gente tá esperando ele entrar. A gente vai dando andamento, depois o Edu entra aí na nossa onda. Ana, bem-vinda, meu amor. Obrigada. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Eu adoro estar aqui, juntinho de você no seu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Ana Paula Freire, meu projeto é o Vivendo a Prosperidade e eu trabalho com afiliados que querem exatamente construir sua estrutura e trabalhar de forma profissional e ter muitos pedidos de link de afiliado. Oi, a coisa que nós ama, né? Oi, a coisa que nós ama é as pessoas pedirem o link de afiliado. Aí, chegou o menino. Chegou, gente. Quase pegado fechando o cabelo aqui. Ai, meu Deus. Tudo bom, gente? Tudo bom. E aí, Ana? Fala pra galera, o seu Instagram é o Ana Freire Oficial, né? Ana com dois N's. Muito chique. Deixa eu escrever aqui pra vocês. Instagram da Ana, quem quiser seguir ela lá. Freire Oficial. E se prepara, porque o conteúdo tá top das galáxias. Eu olhei e falei assim, gente, mas tá tudo aqui. Tá tudo aqui, tá top demais. É só fazer, só trabalhar. É só fazer. Não é? Já começou a acontecer. Só fazer. Já começou a se tapar na cara. Edu, seja muito bem-vindo. Então, muito obrigado, Gita. É uma honra estar aqui, falando desse tema aí, sobre link de afiliado. As pessoas pedirem link de afiliado. A gente acha que é surreal isso, né? E que... E a gente quer não contar comigo, mas é verdade. Só falava disso, os alunos do Coque também. E a Gia aqui, ela tá sem segredos mesmo hoje. Porque, por esses passos aqui, com certeza, você vai ter pessoas aí querendo contar com você. Pedindo seu link de afiliado. Então, aproveita, pessoal. Anota tudo aí. Porque hoje vai ser um conteúdo, assim, bem transformador. Que vai trazer muito resultado pra vocês. Então, gente, é o que o Edu falou. Parece surreal que as pessoas pedem seu link de afiliado. Eu já tive relato de alunos que falou assim... Eu, quando a primeira vez que uma pessoa pediu meu link de afiliado, eu olhei dentro de casa, assim, pra ver se a Gia não tava me espionando. Ou será que a Gia não mandou essa pessoa pedir o link? Aí, até que bate a venda, a pessoa ainda não acredita. Porque ela acha que é só... A pessoa só tá pedindo o link porque é eu que mandei. Enquanto a venda não acontece, a pessoa, às vezes, ainda não acredita, entendeu? Gente, eu nunca mandei. Ninguém pediu link de afiliado pra ninguém, não. Se alguém que estiver interessado no link de afiliado, eu entrego o meu, tá? E detalhe, que não é pedir link de afiliado e tic-te baixo, não. É, ah, bom, bem lembrado, né? Bem lembrado. Que é, as pessoas pedem link de afiliado e ainda não é questão de ser link de tic-te baixo. Bem lembrado, tic-te bem altinho, bem altinho. É só fazer tic-te, né? Adoro, é, bem lembrado. E é verdade, e é verdade, não posso nem reclamar disso, né? Eu, vida boa. Mas vamos lá. Vamos lá. A gente não é menina não, né, Ginalda? Não é menina não. Até, até, porque como é uma questão relacionada à autoridade, né? Você tá trabalhando ali pra que as pessoas peçam seu link de afiliado? Você tá aparecendo, você tá criando conteúdo, você tá criando vídeo. Nem vale muito a pena você investir muito nisso relacionado a um tic-te baixo. O bom mesmo é que com pouca venda você já vence um mês, né? Tic-te baixo a gente coloca pra trabalhar no automático. Vamos supor um anúncio, posicionamento no Google, um vídeo bem colocado como palavra-chave, bem posicionado. É bem, foi bem legal essa sua colocação, Ana, porque deu mais um, uma, né? Uma acordada na galera. Como diz você, já chega dando os topas na cara. Boa noite a todo mundo que tá chegando aí. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de todos. Deixa eu colocar aqui também o arroba do Instagram do Edu, pra galera conhecer ele, Edu Arrador Sete Machado. Show? Show, 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 viu, gente? Até sei os Instagram deles. E a gente vai... Pode tirar o cliente e marca a nós aqui que a gente reposta, né? A gente reposta, né? Marca a gente aí e reposta aí, tá bom? Na introdução da live, eu contei pra vocês que teve gente, às vezes, que tá chegando agora, tem bastante gente chegando agora, boa noite, todo mundo. O conteúdo dessa live, ele tava programado pra sair agora, às 8 horas, lá no meu Instagram. Então, você, depois da live, pode ir lá pegar e anotar tudo, beleza? Vamos lá. Primeiro passo. Gente, nós vamos adiantando assim, porque é muito conteúdo pra gente entregar pra vocês, tá? Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat, que a gente vai estar respondendo, beleza? Sejam muito bem-vindos. Pode falar, Edu. Não, eu queria só acrescentar que é um conteúdo que você para de correr atrás de cliente, né? Você entende realmente como que funciona a coisa, né? Você não precisa mandar link pra ninguém, as pessoas que pedem o link pra você. Então, uma vez que você entende... É um vender sem vender, né, Edu? É um vender sem vender, né? Exatamente. Não é uma coisa de você ficar correndo atrás de cliente, é você fazer uma comunicação que as pessoas vão se encantar, né? Vão se apaixonar e vão querer comprar pelo seu link de afiliado, tá? Aqui a gente não tá empurrando o link no inbox. A gente não tá forçando ninguém a comprar. A gente, né? O que eu ensino é você ter uma comunicação que faça com que as pessoas olhem pra você e queiram comprar com você. Isso mesmo sem você ficar lá entupindo o seu Instagram de banner, entupindo o seu Instagram de oferta, entupindo o seu Instagram com foto de curso, gente. Não tem nada a ver com isso, tá? Não é assim que se ganha dinheiro, né? Como afiliado, família social, né? Não é assim que se ganha dinheiro. Não é assim que se ganha seguidores. Não é assim que se ganha clientes. Porque as pessoas correm, sério. Isso que eu falo. Pelo contrário, espanta. É, se você chega no Instagram cheio de banner, de curso, a pessoa só posta querendo vender, você fica lá? Sério que você continua seguindo, curtindo, comentando os postos da pessoa? É ruim, hein? Não tem vida. Cara, a gente não vê isso. Rede social é relacionamento. Tá? É algo sensacional. Ano passado, a primeira vez que pediram meu link de afiliada, fiquei hiper, ultra, mega feliz. Ô, Luli, mas que coisa que é só eu entrar ao vivo que ela começa a arranhar a parede. Vem cá, minha filha. Olha, Luli, Luli, aqui, meu amor. Vem aqui, mamãe. Vem cá, mamãe, vem. Vem cá, mamãe. Não obedece, não. Então, vamos para o primeiro passo. Ô, Ana, parece seus stories hoje, né? Parece as histórias com gente batendo o martelo, o moto passando. É a mesma coisa, ó. É para começar a moto. Ia continuar o vizinho resolver o martelar. Falei, gente, mas está difícil. Bora lá. O primeiro passo é a expectativa. Você precisa gerar expectativa na sua audiência. E como que você gera expectativa neles? Com prova social, tá? Mostrando mudanças no seu negócio. E falar que tem algo que está te impactando. Vamos lá. Como que você causa essa primeira... Como é que eu vou dizer assim? Que as pessoas comecem a prestar atenção em você. Você precisa gerar uma expectativa. Como que você faz isso? Você coloca prova social, né? Tem diversos tipos de prova social. A gente até pode fazer uma aula qualquer dia desse por aqui também sobre prova social. Você pode mostrar que está acontecendo mudanças no seu negócio. Se de repente você investiu num curso, você está investindo numa ferramenta, você está estudando algo diferente. Esse tipo de coisa também vai chamar a atenção, né? E falar também que tem algo que está impactando. Não é só você ter investido num curso. Não é só você estar fazendo uma mudança. Não é só você estar estudando algo novo. Aquilo tem que estar te impactando para chamar a atenção das pessoas. E você tem que falar disso, né? E esse negócio de gerar expectativa já se usa na televisão, né? Sempre que acontece uma novela, um programa novo, alguma coisa, vocês podem perceber que fica o trailer um tempão e fica anunciando e fica dando vários spoilerzinhos, né? Então, assim, esse gerar expectativa é algo assim já de bastante tempo, né? Que funciona muito, porque é a questão da curiosidade, né? O Maicon, ele está perguntando, tem dificuldade de aparecer em vídeos? Tem como se relacionar com clientes sem aparecer nos vídeos? Tem. Você, essa parte aqui que eu estou falando, você pode estar com o celular fazendo seus stories, mostrando a tela do seu computador. Porém, você pode também participar das mentorias do COP toda terça-feira. Você já é aluno, é só participar lá com a gente, que devagarinho o Edu era uma pessoa que tinha medo de aparecer em vídeos e foi evoluindo aos poucos, tá? Claro que estou tentando mudar esse medo de câmera. Então, se você está tentando mudar, vem para as mentorias de terça, 20 horas, que vai te ajudar. Ajuda demais. Nossa, mudou muito a minha percepção, comecei a aparecer mesmo. E aí vi que não era um bicho de sete cabeças, né? Você aparecer ao vivo, você falar na frente das câmeras. Na verdade, o que falta para a gente é a naturalidade disso no dia a dia, certo? Tem que ser algo que você faz sempre. Aí, quando você começa a participar das mentorias, abre a câmera, abre o microfone, começa a interagir, aquilo vai se tornando algo natural na sua vida, no que faz depois você, aos poucos, ir aparecendo. Como eu falei, você pode começar mostrando a tela do computador, depois compartilha só foto sua, depois você dá bom dia, depois você vai dando uma introduçãozinha, sabe? Aos poucos você vai indo, cara. É muito, né? Ó, bom dia, gente. Ou, gente, eu queria hoje agradecer pela aula que a gente teve ontem, coisas assim que você consegue fazer, porque é do fundo do seu coração, e isso vai te ajudando a se libertar, a evoluir nessa questão de vídeos, tá? A gratidão é uma coisa que é muito boa, e é para mim também o ajudar as pessoas. Quando eu vou falar alguma coisa, eu estou meio travada, eu tenho que, quando eu lembro que eu estou fazendo aquilo para ajudar as pessoas, eu consigo. Vamos supor, eu posso falar uma palavra de motivação, posso, já dei muitas vezes dicas para as meninas que têm muita trava com isso, e leio um versículo da Bíblia, né? Para ajudar as pessoas, sabe? Porque elas têm, são bloqueadas, mas gostam de ajudar as pessoas, gostam de ler a Bíblia. Então, eu digo, cara, então lê um versículozinho, lê uma partezinha, qualquer coisa que você vai estar ajudando as pessoas. E aí você vai conseguir fazer, porque você vai estar ali colocando o seu amor. você sabe que não é algo egoísta, não é algo só para você, né? Exatamente. Comigo nos stories foi assim, eu fui, tirei uma foto minha, tinha uma foto sorrindo e mandava um bom dia, e aí foi começando a destravar, né? Uma coisa legal é você falar o que você escreveu no seu post, né? Então, você vai compartilhar o post, você fala o que você escreveu lá, porque é algo que você já sabe. Você está pensando, né? Exatamente. Já é algo que você já entende. Olha o poder da nossa comunidade. O Maicon disse que está com problema para gravar vídeo. A Ariana já chama ele. Bora para uma live. É só me chamar. É bom demais. Olha isso, gente. Isso que é legal. É uma fofa. Né? A pessoa não tem como ficar travado não com tanto apoio. Não tem. Não tem. E às vezes a gente fica travado em pedir ajuda, né? Para as pessoas, né? E quando a gente começa a pedir ajuda, as pessoas realmente ajudam, né? O medo não pode ser algo que possa travar você. Tem que ser algo que vai te dar uma coragem. Coragem de fazer, coragem de continuar. Exatamente. O medo, ele é para nos impulsionar. A gente ter a percepção do que está dando medo. E você dizer, não, eu vou me desafiar, vou enfrentar. Se não consegue de uma primeira vez, tenta uma segunda, tenta uma terceira. Beleza? É, as mentorias do COPE, além de ser um ótimo treino, a gente consegue ver que as pessoas passam pelas mesmas coisas. Exatamente. E isso era uma identificação incrível, né? Porque a gente pensa, pô, não é só eu, entendeu? E aí aquela união da galera se ajudando agora mesmo, a Ariane, entendeu? Falando, não, vamos fazer uma live junto. Isso é muito bom. Isso aí, eu acho que é uma das principais coisas para o nosso desenvolvimento aqui, essa comunidade. É, isso não tem preço, né? E assim, com o tempo vai ficando, como você falou, é treino, treino, treino. E daqui a pouco fica igual o Scovaldente, entendeu? Você não está nem percebendo. Já entra... Natural, né? É. A gente acha, por exemplo, que um jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo, ou o Messi, eles têm talento natural. Não tem, não. Eles passam horas chutando a bola mais cem vezes até acertar. E a gente tem que ser assim também, né? Qualquer posição é fazer e fazer. O Edu deve estar vendo isso na pele, né? Edu, o Edu agora começou a jogar futebol, gente, nos sábados. O Viano, acho que o joelho agora está usando a futebol. Eu estou precisando treinar um pouquinho mais para ficar mais parecidinho com os meninos, né? É, mas é isso que eu faço. É porque comecei a ficar bom no futebol, aprendendo, né? Vendo como que se faz. Mas eu gosto de... Você sabe que eu gosto de entender o que vem... O que a pessoa faz para ter aquele resultado. Mindset, como que ela segue o passo a passo ali. Eu estou seguindo o passo a passo, está dando certo. Fazendo uns gols aí. É, 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 é. Depois você tem que mandar os vídeos para nós. Ah, vai ter que fazer uns stories de jogando futebol no sábado também. Isso aí, isso aí. Aguarda, aguarda aí, pessoal. Estamos aguardando. Vamos lá, gente. O nosso segundo passo, o primeiro foi expectativa. O segundo, mostrar transformação. E aí, quais são os tipos de transformação que você pode mostrar? Gente, isso pode ser feed, pode ser story, pode ser vídeo no YouTube, pode ser artigo no blog, pode ser qualquer coisa, tá? O que a gente está fazendo aqui. Na verdade, é ainda melhor se for em tudo. A gente vai falar disso ainda hoje, tá bom? Vamos lá. Mostrar transformação. O que você está fazendo nesse momento que, muito provavelmente, você não fazia antes. O que você está aprendendo de novo? O que decidiu fazer diferente? Vamos supor. Você, às vezes, não investia muito no blog. E agora, você está querendo fazer diferente. E aí, você vai falar o que você decidiu fazer diferente nesse momento. Por quê? E os resultados disso? Cada caminho. Ah, construir o blog, instalei template, escolhi a paleta de cores. Criei meu primeiro post, criei o meu menu. Isso é resultado, gente. E isso impacta as pessoas. As pessoas te veem evoluindo. As pessoas... Vamos, vamos, agora. Essa é a do milhão. Tá? Estão preparados? As pessoas pedem link de afiliado quando elas percebem que o afiliado está evoluindo. Caraca, agora essa aqui eu tirei lá do fundo da arma. Vocês viram, né? Faz ou não faz sentido? Total, total. Muita gente já veio conversar comigo falando não, porque os meus posts antigos eu preciso apagar tudo e não sei o quê. Eu falo, não, não faz isso. Faz do jeito certo agora, né? E aí as pessoas vão ver a sua evolução. Elas vão olhar lá antes, o seu antes, o seu depois. E como que você mudou aquilo, né? Então, continua. Continua fazendo, mas agora faz do seu novo formato. Já fala o que está fazendo você, está ajudando você. Exatamente o que a gente falou aqui. Mostrar a transformação, né? Exatamente. O que está fazendo, o que está aprendendo, o que decidiu fazer diferente, o porquê e os resultados. A pessoa fica doida. Fica doida. Você tem que ter a história. Subestima, subestima o processo. Acha que resultado e prova social é o final. E aí reclama que não faz venda desde os primeiros dias. E isso é um ponto incrível. Às vezes a pessoa fica, gente, o que eu vou colocar nos stories? Pô, isso é um storytelling. O que você está fazendo desde a hora que você acorda e você vai dormir, entendeu? Pode ser no seu negócio, pode ser no dia a dia também. Você vai mostrando. Precisa mostrar tudo. Mostra um pedacinho de cada coisa dentro do que você está fazendo. A Ariana, a Ariana, ela colocou aqui. Isso desperta curiosidade e interesse na gente, né? Como afiliado. Exatamente, Ari. Porque a Ariana é uma. que ela comprou o curso COP dia... Se eu não me engano, foi dia 26 de novembro de 2019. Fez as primeiras vendas já. As pessoas pedindo o link de afiliada dela no dia 15 de dezembro do mesmo ano. Tipo, 15 dias depois, praticamente. Gente... Isso que ela conta ainda é que ela ficou uns 10 dias estudando o curso. Antes de começar a botar em prática. Não vou nem falar mais nada que isso funciona, né? Está mais do que provado. Está mais do que provado. Eu já fiz lives com outros alunos também do COP falando sobre isso. E se você segue esse passo, né? Vamos lá. Se você está sem resultado, você está frustrado, você começa a ir. Muda uma nova direção aí para o seu negócio, né? Adquira um treinamento que vai te transformar. E você segue esse passo a passo. As chances são que as pessoas que já estão te acompanhando, elas falam, nossa, eu quero ir juntar nessa jornada com você. E aí, ela vai junto com você e vai querer comprar com você. E você faz vendas mais rápido aí no seu negócio, né? Para as pessoas que já estão te acompanhando, né? Que já estão vendo que você está ali trabalhando sério. E que você já está buscando aí se profissionalizar e tudo mais. É uma dica aí incrível. Eu já vi, né? A gente sabe que teve uma afiliada do... Aluna do COP e que se tornou afiliada imediatamente. Acho que em poucas horas ela fez duas ou três vendas ali. Ou três vendas, é. Teve outra que foi em 11 dias também, que também estava bem iniciante no mercado, tá? A Ariana foi, nem acreditei. Então, está aqui para validar o que eu contei para vocês. E ainda ela fala que eu mudei de nicho. Gente, ela era do nicho de artesanato e ela veio com nicho de marketing de afiliados. Nesse processo, quando ela conheceu o COP, ela ainda teve o processo de decidir mudar de nicho. E fez venda rápido. Vocês se imaginam. A Luciana do Aprenda, no Digital, conta aqui. Eu pensava que deveria colocar só o que fosse pronto, terminado. E com o COP entendi que, além de mostrar o processo, eu me divirto nele. Ai, que delícia! Que show, gente! E é isso aí. Vocês viram que a transformação vende. Vende. As pessoas percebem a sua evolução, como disse o Edu, elas aí querem estar perto. Porque as pessoas compram de quem? Elas querem estar perto de quem? Elas se relacionam com quem? Com quem está onde elas desejam chegar. Né? Então, se você já está num nível diferente do dela, ela vai querer estar no mesmo que o seu. E isso não importa se a pessoa, às vezes, já comprou dois, três cursos. Se a pessoa já conhece o marketing digital há quatro anos a mais do que você. Não tem nada a ver isso. Porque, às vezes, a pessoa não conseguiu aquilo que você conseguiu. Não, eu já vendi para muitas pessoas que tinham mais seguidores do que eu. Tipo, cinco mil, dez mil. E compraram comigo, né? Porque elas perceberam a evolução, entendeu? Não quer dizer em seguidores que a pessoa está vendendo também. Às vezes, a gente fica até intimidado, né? A pessoa coloca lá 150 mil alunos. Mas que alunos que é esse? Você não está vendo aluno nenhum. A pessoa nem é produtor para ter aluno. Aí ela vê que você está fazendo um trabalho sério, está fazendo um trabalho profissional. Ela vai, nossa, eu preciso fazer isso, né? Eu preciso mudar o meu modo de pensar, o que está acontecendo aqui, né? Então, tem muito disso também. É porque, Edu, muitas vezes as pessoas estão perdidas realmente, assim, sabe? Elas não... Elas acham que aquilo ali é o certo de se colocar na bio. Elas acham que elas estão indo pelo caminho certo. Falaram para elas que aquilo ali que tem que ser feito, entendeu? Falando nisso, nós vamos ter um workshop da biomagnética. Esse mês, vai começar o dia 28, o workshop da biomagnética. Quem quiser aprender a fazer uma bio top, que te ajuda a ganhar seguidores, que ajuda as pessoas a quererem comprar pelo seu link de afiliado, sem ficar apelando lá também, porque eu vou falar muito disso, tá? Sem estar mentindo, né? Ser com a sua verdade. Fica ligadinho aí nos nossos posts. A Natália está contando. Foi o processo da Natália, que é uma outra aluna do COP, que fez eu me conectar com ela sendo mãe. E hoje outras se conectam comigo, com a minha rotina doida de mãe, tempo integral e afiliada. E detalhe, também já tinha curso. Tudo que a gente fala aqui, já tem um validando ali, né? É muito legal isso. Eu adorei a foto dela também. Aplicar, né? Você viu? É aplicar e seguir. Olha que linda. É aplicar esses passos e ver as coisas acontecerem, tá? Vamos lá. Terceiro passo. Consistência é o terceiro passo. Consistência. Ser consistente com profissionalismo e ser presente. Quando eu digo ser presente, não é só numa rede social. Você precisa ter a presença digital como um todo. Ah, Irenilde. Boa noite. Vai ficar gravado? Eu vou precisar ir para a aula de faculdade agora. Vai, meu amor. Vai ficar gravado. Depois é só você voltar no mesmo link que vai estar aqui, tá bom? Consistência. Ser consistente. O que é ser consistente? Você está, né? Sempre aparecendo. Você está... Gente, isso... Ser consistente não é você postar todo dia, três vezes por dia. Ser consistente é o que você consegue. Se você consegue três vezes na semana, você vai ficar três vezes na semana por mais de ano. Se você consegue cinco vezes na semana, final de semana não, você vai ficar ali por muito tempo. Se você consegue uma vez por dia, tá ótimo. Mas você precisa cumprir que as pessoas acabam esperando você chegar. E é com qualidade, né, Gi? Não adianta ser consistente e... Com profissionalismo, eu coloquei aqui. Com profissionalismo. Não adianta só chegar todo dia lá e dar bom dia. Só isso. Exatamente. Tem que ter um certo profissionalismo. E a gente já passou por muita... Já teve muita prova da consistência, né, Gi? Porque tem muitas pessoas que nos acompanham, que foram comprar com a gente um ano, né? Ou com a gente alguns meses depois que a gente fez aquela oferta que impactou ela. E quando foi o momento dela, ela foi lá e comprou e pediu o link de afiliado. Então, ser consistente é fundamental. Não tem jeito, né? Sabe que ser consistente também é prova social. Exatamente. Com certeza. Eu já usei muito essa prova social também. De ser consistente. De estar consistente nos posts do Instagram. Então, a consistência, né? O que a gente sempre fala também pra gente. Consistência em vendas vem com consistência de conteúdo. Você tá mostrando o seu... Tá colocando o seu conteúdo no ar. E também ser consistente ali mostrando as suas provas sociais também. É uma combinação dos dois que vai fazer você gerar autoridade. Vai fazer você ter vendas recorrentes aí como afiliado à autoridade. Não tem um outro caminho. Ah, não tem outro caminho. Não tem pra onde correr. Se você quer ser afiliado à autoridade, você tem que ser consistente. E não significa nada, gente, que, por exemplo, aconteceu um problema, alguém ficou doente, alguma coisa aconteceu... Sim, sim. Você pode parar e depois você pode voltar. Inclusive, eu digo, você pode parar em questões quando, às vezes, você vai viajar ou você ficou doente, mas não custa nada você deixar um aviso, né? Exato. Olha, agora, nesse momento, parado por conta disso, faz um stories, alguma coisa, porque a sua audiência vai entender você e vai te apoiar. Beleza? Boa noite. Quem tá chegando? O Rony falou... Esse é meu maior problema, mas estou focado em vencer esse problema. Então, você coloca este era o meu maior problema, porque só é seu maior problema se você ainda está... Como é que eu vou dizer? Sim. Você não está se esforçando para melhorar. Agora, se você já está se esforçando para melhorar e eu tenho visto você consistente, um fofo, tenho acompanhado o seu trabalho, eu acho que você já pode botar aqui. Este era o meu maior problema. Beleza? Boa noite a todo mundo que tá chegando. O Maico, vou me disciplinar. Show, Maico. Parabéns. Primeira decisão precisa ser sua mesmo. Ô, meu Deus, coisa linda esse copo, essa família é demais. É uma alegria poder ajudar pessoas e mudar a vida em seus negócios. Ai, que linda! Essa é a Nátaly, que a Nátaly falou antes. Tá, gente? Ô, Gi. Pode falar, Du. Só queria acrescentar a instância de ser consistente, né? Já aproveitando esse paralelo aí, falando de Instagram, a gente também tem que pensar em ser consistente nos conteúdos que duram para a gente. Porque às vezes a gente não vai... Eu falei ser presente, né? Não ser... Exatamente. Ser presente. É, ser presente. Quando a gente fala aqui em ser presente, gente, nós estamos falando de outras mídias. Que a pessoa saia de um Instagram, te encontre no YouTube, te encontre seus artigos, te encontre você num Pinterest, tá? Porque não adianta você achar que o seu foco é ser consistente em Instagram, porque ali, um Instagram, ele te faz de escravo. Porque você posta agora, tem dia que funciona, tem dia que não funciona, tem dia que é bom, tem dia que não é bom. Então, você é muito relativo. O algoritmo está sempre se atualizando, você quase não consegue acompanhar o algoritmo. E ali, o seu conteúdo, ele some muito rápido, diferente de conteúdos que você vai publicar em buscadores, né? Em ferramentas que têm buscadores, como o Google, YouTube e Pinterest. Então, entenda que vale a pena você investir seu tempo em criar a sua estrutura, como disse a Natália aqui, que ela só entendeu da importância da estrutura após o copy. Sem segredos. Porque antes, as pessoas têm uma ilusão que Instagram é negócio. Gente, Instagram não é negócio. Você está ali fadado a ser hackeado, ele te bloquear, ele sair do ar. Qualquer coisa você perde o seu negócio. Então, se você tem uma presença digital, que as pessoas têm onde te encontrar, vai ser mais fácil. Se qualquer coisa acontecer lá, você não pode achar que o seu mundo acabou no dia que você perdeu o perfil. Se acontecer, a gente bate três vezes porque não é para acontecer, né? Mas a gente precisa estar prevenido para sofrer menos, né? Vamos dizer assim. Sim, é aquele lance, né? Você tem que, no Instagram, criar um canal, criar canais de comunicação com o seu lead, né? Trazer ele mais perto de você para algum lugar. E ter a sua estrutura junto aí para trabalhar por você. Porque senão, você só fica ali no Instagram e não sai de lá. E aí, quando você não estiver lá... Escravo, né? Escravo. Enfim. Escravo. E a gente vai falar disso agora, no quarto passo, que é relacionamento. Você precisa criar... Eu só falo uma pergunta aqui, Gi. Oi, pode falar, amor. E você acaba, quando você muda também, quando você tem outras mídias, outros locais para trabalhar, você acaba ficando menos ansiosa também. Porque se um post flopar, você não está tão preocupada ali. Porque o seu foco não está totalmente, 100%, naquele local. Então, você tem o que se preocupar em outros lugares, entendeu? Você sabe que eu... Hoje, eu escrevi na minha agenda aqui, muito obrigado por uma conquista. De e-mail marketing. Que é muito obrigada. Hoje, o meu e-mail chegou na caixa de entrada. Meta cumprida. Que era uma coisa que eu vinha buscando. Porque os e-mails, geralmente, chegam na... Quando é coisa de marketing, chegam em promoções. Não chegam na caixa de entrada. E hoje, o meu e-mail chegou na caixa de entrada. Cara, eu vibrei. Eu anotei aqui, muito obrigada. Nesse dia, 14 de abril, meu e-mail chegou. Já chegou antes, entendeu? Só que hoje, eu tinha assistido uma palestra do pessoal do Lead Lovers. E eu apliquei o que eu aprendi com eles, entendeu? E aí, então, assim... Aquela, né? Eu adoro quando o plano dá certo. Então, é esse tipo de coisa, né, Ana? Não adianta ficar feliz, né? Ah, é porque o post do Instagram não rolou. E aí, a pessoa vai sofrer a vida inteira. Tem outras conquistas. É vídeo no YouTube posicionado, meu amor. Ó, verdade. Hoje, chegou pra mim na caixa de entrada. E aí, eu ia falar isso. Chegou na minha também. Chegou na minha também. Foi meio que agir aqui. Já cliquei. Já vi o que era. Show demais, né? Não ganhei com nenhum. E aí, isso só me ajuda em outros e-mails também, né? Então, vai... E aí, eu já entendi que... Nas minhas sequências está diferente. Então, de repente, vale a pena a edição. Sabe? Esse tipo de coisa. E aí, o que você pensa? Cara, amanhã não vai ter posto de Instagram, não. Vou tirar meu tempo com outra coisa, sabe? Eu já quero saber o que você fez aí. Ah, Cíntia, até estranhei. Eu já estou com você. É estranhar mesmo. Vocês vão validando, vocês vão validando pra mim quando eu começo. O Edu começou agora, né? Eu estou começando agora. Voltei agora a mexer com o e-mail má. A Ariana disse, pra mim, o e-mail sempre chega na caixa de entrada. Muito provavelmente, ela colocou como contato importante. Aí, sempre chega, né? Mas, gente, é um negócio louco, porque o negócio lá no Lead Lovers tem um lance, sim. Você cadastra um domínio. E o meu cadastrado no Lead Lovers é o Mudando a Vida Pra Melhor. E nesse e-mail que chegou na caixa de entrada pra vocês, seus lindos, foi com o domínio giswainibatista.com. Então, tecnicamente, está fora de todas as probabilidades de chegar na caixa de entrada, entendeu? Só por conta que eu não estou usando o domínio de remetente, o Mudando a Vida Pra Melhor, que é o registrado no Lead Lovers. Mexe com a G, não. Porque a G é ousada, né? A G é ousada, cara. Tem jeito, não. Top. Show demais. Ela disse que não colocou. Mas é porque, provavelmente, Arícia, abre todos os meus e-mails. Aí, também vai funcionar melhor. Eu vou focar em outros meios de comunicação. Parabéns, Clê Denaide. Parabéns. É bom, sim, você ter outros, principalmente, nos meios de comunicação, onde são ferramentas de busca, como blog, YouTube e Pinterest. Que as pessoas buscam por alguma coisa, você posiciona as palavras-chave. E... E aí, né? Só cair para o abraço. Eu amo posicionar vídeo no YouTube e artigo do blog, gente. Eu tenho verdadeira paixão por isso. E é certo, né? Quando eu quero, eu vou lá e consigo, sabe? Oh, desgrama boa. Mas vamos lá. Vamos continuar nosso negócio aqui. O quarto passo relacionamento. A gente estava falando disso. E como que você vai seguir esse quarto passo? Mas, como o Edu disse, você, por mais que você esteja numa mídia, numa rede social como o Instagram, você precisa criar outros canais de relacionamento com o seu cliente. Que são iscas digitais, ações de WhatsApp, e oferecer ajuda para a pessoa. Isso também é fundamental para você criar um relacionamento com o seu cliente. E aí, ele se sentir grato em relação ao que você tem feito por ele. Gente, é só comigo que acontecem essas coisas. Ô, pai, pega o lock aqui. Oi, meu filho. Você quer participar? Eu quero participar da live também, mamãe. Beijo de mãe, então. Olha lá, acho que o pai tem. Fecha a porta aqui, amor. Gente, é só comigo, tá? Só comigo. Em outros lugares não acontecem essas coisas, não. Iscas digitais, ações do WhatsApp, oferecer ajuda para ter o seu lead mais perto de você, criar um relacionamento, né? Ele se sentir grato a você, criar ali uma reciprocidade. E também é fundamental para ele querer comprar pelo seu link de afiliado. Isca digital. Cara, quando você entrega algo genuíno para o seu cliente, não tem como ele não se sentir grato de alguma forma. E, gente, eu também tenho uma coisa assim, que não é só... Vem a nós o vosso reino, né? Às vezes, é só vendas. Quando você consegue que mais pessoas vão se inscrever no seu canal, que mais pessoas vão te seguir, comentar seus posts, cara, já está valendo. Aquilo ali vale dinheiro. Tem gente que paga para alguém fazer isso. Você está ganhando de graça. Né? E a prova social, né? É um ciclo que... É prova social. Aí as pessoas estão interagindo, você está ganhando seguidores, é prova social. Vai fazer outras pessoas veem que você é uma autoridade. Vai fazer outras pessoas veem você como autoridade. e, com isso, elas quererem comprar pelo seu link de afiliada. Como diz o Edu, é uma bola de neve. O Edu sempre fala isso. É uma bola de neve. Esse negócio é uma bola de neve. Quanto mais, mais confiança você gera, mais pessoas vão estar ali querendo comprar de você. E vai aumentando seus leads, né? A sua lista, porque a gente precisa de tráfego também, né? Porque sem tráfego... Exatamente. Se não tiver enchendo o nosso funilzinho, né, gente? Não vai ter gente embaixo. Vai chegar uma hora que não vai ter gente embaixo do funil. Né? No fundo do funil. Se não tiver enchendo de gente caindo lá em cima, no seu funil, no topo, não vai chegar aqui embaixo, no fundo do funil, as pessoas que vão comprar. Não vão passar pela jornada do cliente. E é isso que diferencia o afiliado profissional, né? Estrutura estratégica. Exatamente. Estrutura estratégica. Exatamente. Tem uma das coisas que eu mais gosto, assim, de receber é quando eu ajudo a pessoa, né? Mando os meus áudios. Ah, eu tiro dúvidas. E ela manda muito obrigado. Para mim, aquilo é como se fosse uma venda realizada também. Porque aquilo ali eu posso tirar um print, eu posso fazer um stories e colocar lá e mostrar para as pessoas que eu estou ajudando mesmo e que eu estou fazendo de coração e que se alguém quiser me chamar, ela vai poder chamar e eu vou poder ajudar elas, entendeu? Então, é um ciclo mesmo de confiança que você gera, né? Então, você gera confiança quando você mostra que você está fazendo um trabalho profissional. E é bola de neve. Quanto mais você faz, mais prova social você tem, mais as pessoas vão agradecer, mais as pessoas vão ver as suas provas sociais, mais pessoas vão entrar, mais pessoas vão comprar. É bem assim mesmo. E é outra coisa, mais motivado você vai estar, né? Mais... Você vai estar mais motivado, você vai olhar ali, você vai com mais energia ajudar as pessoas também. Isso também tenta não se perder. Isso te dá cada vez mais segurança, cada agradecimento, cada coisa que você consegue resolver. Às vezes, você nem imaginava que você ia conseguir resolver aquilo. Você fala, ó, eu estou sabendo. Olha o que o Romário está falando aqui para nós. Muito top, muitos cursos pagos não falam isso. Gente, nós aqui é sem segredo. É que aqui é copa e na veia, né? Aqui é copa e natural. Você falando a verdade e convertendo, falando a verdade. Sendo você mesmo. Não dá nem trabalho. É leve, é natural. Eu falei que o conteúdo estava sinistro. O conteúdo hoje está brabo. O conteúdo hoje está brabo. Isso aí, eu falei. Hoje muitos ensinam a vender o próprio curso ou spam. Ah, é, adorei isso! Eu não ensino vender meu curso dentro do curso. Vamos deixar claro? Não mesmo. São meus alunos, eles sabem. Eu ensino o afiliado vender curso meu no grupo de afiliados dentro do curso. Eu ensino você vender qualquer coisa. Qualquer produto. Tem gente que trabalha com produtos físicos, que são meus alunos. Tem gente que trabalha com serviços, que são meus alunos. Tem gente que trabalha como profissional liberal, que são meus alunos. Tem produtores, que não são poucos. Gente, vocês às vezes não sabem todos que são os meus alunos, porque tem gente que não. Ou vende o meu curso, você não vai saber. Ele vende o dele. Pronto. Eu mesmo, o copy é o meu produto raiz, mas eu mesmo já vendi, perdi a conta de quantos outros produtos digitais eu já vendi com a metodologia do copy. Ferramentas. Ferramentas de marketing, template, enfim, vários produtos aí, os produtos da linha também, sem segredos, outros produtos aí de outros produtores, só usando a metodologia do copy. Porque, não só não ensina a vender o próprio curso, como também, ele ensina, sim, você vender vários produtos da sua estrela de produtos. Então, você consegue fazer várias vendas aí de diferentes produtos. E isso de uma maneira que é totalmente focada no seu produto raiz. A Ariana está falando aqui, isso é verdade, tem de tudo que é nicho e de todos tem resultado. Outro dia, uma pessoa chegou no meu privado e falou assim, mas os seus alunos, você não ensina a vender no nicho de confeitaria, não, em outros nichos, ela falou. E aí, eu olhei no perfil dela, era relacionado à confeitaria. Daí, eu peguei e mandei para ela o perfil de uma aluna que eu sei que é do nicho de confeitaria. Ela é confeiteira e trabalha como afiliada no nicho de confeitaria. Eu falei, olha só, é porque você não sabe porque ela não vai ficar falando que ela é afiliada, ela até já vendeu, essa confeiteira, ela já vendeu o copy. porque outra colega dela viu ela trabalhando e disse, nossa, mas você mudou tanto as coisas, não, eu aprendi num curso. Daí, ela indicou, ela perguntou para mim, dia, eu posso me afiliar para vender para minha amiga? Pode. Aí, eu deixei ela se afiliar e ela foi e vendeu para a amiga dela. Mas ela não vende, ela não vai oferecer o copy no perfil dela de confeitaria porque ela não é do nicho de confeitaria, gente. É óbvio que você só vai ver vendendo o meu curso quem é afiliado à autoridade do produto, que é o afiliado raiz que a gente chama. Entendeu? Outros não, tem vários produtores que são meus alunos. Tem gente grande que é meu aluno. Mas deixa para lá. pegar a ideia de qualquer coisa, qualquer nicho, né? Se ela pegar o método ali, a ideia do vender, você vendeu, o que a gente aprende no copy, tem mentorada meio que ter resultado até como social media, com copy sem segredos. Então, assim... Eu me lembro, eu me lembro de uma aluna que ela chegou uma vez para mim, ela entrou com o nicho de... Ela entrou no marketing digital porque ela queria trabalhar no nicho de papelaria. Então, os negócios de fazer uns enfeites de bolos, negócio de papel. Só que ela já fazia isso, decoração de festa, e depois que ela entrou para o copy, ela não conseguiu mais trabalhar como afiliada. Porque só dela mudar a comunicação dela do nicho de festa, aumentou tanto os resultados dela no nicho de festa, no negócio dela de festas de aniversário, porque ela não conseguia trabalhar como afiliada. O Valdir sempre conta, né? Que ele está desde 2018 no copy, ele não consegue botar o projeto dele de afiliado para frente porque ele já prestava serviços como... com TI, e ele, depois que conheceu o copy, não consegue chegar no marketing de afiliados de tanto serviço que ele conseguiu, porque ele mudou a comunicação até no jeito dele lidar com os clientes dele e ele consegue muito serviço, não consegue... Mas ele está lá toda terça-feira na mentoria, desde 2018, gente. Por quê? Porque o negócio dele físico deslanchou com o que ele aprende ali. Para toda terça-feira. mais certinho que ele, só o Edu, que está desde o primeiro dia. Estou mesmo. Desde o lançamento do curso. É, desde o lançamento, desde o primeiro dia, estou aí. E não sai, não, porque é bom demais. É bom demais estar junto. É o nosso gás semanal, né? É o nosso gás semanal. É o nosso gás semanal. Olha, tenho uma seguidora do Insta que um tempo atrás vendeu um produto seu e depois parece que destravou as vendas dela e ela tinha poucos seguidores. Olha que legais. Tem muitos. Tem muitos que dizem que atribuem as vendas deles também a outros produtos e a gente sabe que é porque ela mostrou os primeiros resultados. às vezes tem muita gente que hoje acaba oferecendo outros produtos, às vezes até com ticket maior, com missão melhor, ou vira produtor, mas aprendeu com a gente como fazer isso, né? Mas vamos lá. Quinto passo. Gerar valor. E o que é gerar valor? É você entregar bons conteúdos. É você ajudar de forma genuína. O que é gerar valor? Quando eu vou e entrego aqui para vocês... Ah, eu já vou falar desse comentário. Eu entrego um conteúdo desse, denso. não vou falar o palavrão que eu queria falar, né? Eu entrego um conteúdo desse, eu impacto a vida de vocês, eu estou o quê? Gerando valor. E é de forma genuína, porque você, como disse o próprio Romário, eu não estou escondendo nada. Outros cursos pagos não entregam o que eu entrego no gratuito. É verdade. Então, eu estou entregando de forma genuína o meu melhor. Aquilo que realmente dá certo para mim. E eles estão acostumados que eu só entrego aquilo que dá certo. A Ana ama de paixão, ela só quer saber de chegar com o negócio mastigadinho. O Edu já é mais dos testes, mas a Ana já quer que eu e o Edu vamos testando na frente, só vamos entregando para ela para ela fazer depois. Ah, é top demais, top demais. Não, e assim, é um conteúdo que ele é aplicável, né? Então, você já está mastigado. Então, você vai lá, coloca em prática. O que você tem que fazer é agir. Você colocar em ação e fazer a coisa acontecer. acontecer, né? Porque o método já está validado, já é uma experiência que a gente teve, né? E você colocar a mão na massa mesmo. Tem que estar comprometido em fazer acontecer. Vocês vão falar disso? Tipo assim, ah, não funciona com o Edu, ele vai dar na cara de um, né, Edu? Porque ele vai, ele pesquisa eu, ele pesquisa eu todinha, ele sabe até minhas falas em que vídeo que está, qual fala que eu falei. Tá mesmo, porque eu acompanho mesmo. Eu acompanho, olha as estratégias também, vejo o que está acontecendo, o que está funcionando, enfim, né? E quando a gente compartilha também, não demora muito para aplicar também, não, para fazer também. Porque eu sei que dá resultado, não sou bobo. Não sou bobo nada, né? Gina, eu sou sua aluna. Oi, Ana? Faz o que dá certo que já está ali e depois faz os testes. Depois que já deu certo, não faz outros testes. Não, ele faz testes paralelos e aí vem me contar. E aí eu testo também, a gente já está ficando na mesma vibe, assim, sabe? Eles me passam. Gina, eu sou sua aluna, assisti um bônus em outro curso que inclusive eu acho incrível o bônus ou o outro curso. Qual o nome certinho desse curso, pelo amor de Deus? O meu curso? Fala para mim, se é o meu curso que você quer. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar a página de vendas no post fixo aqui, num comentário fixo aqui e aí vocês conhecem o meu curso, beleza? Vamos fazer isso. Ela deve ter assistido algum bônus seu em outro curso. É, porque eu tenho uma galera convidando, principalmente da... da Eduz, me chamando para criar bônus, para colocar bônus no curso deles de copy, entendeu? Vamos lá, fala para mim se já apareceu aí para vocês, se já está fixo lá no chat o link da página do curso Copos Sem Segredos. Isso. Sim, o seu curso é Copos Sem Segredos. É esse mesmo, amor. Está aí já no chat para vocês verem, tá bom? Conhecerem. A gente tem mentoria toda terça-feira ao vivo desde que o curso foi lançado. Não é balela, tá? Não é balela do tipo assim, vai ter mentoria, aí chega na hora, cadê que tem mentoria. Não, é... A gente só falhou. A gente só falha, não. Que já está combinado que não tem mentorias na semana de Natal e Ano Novo. Então, não teve na semana de Natal e Ano Novo de 2018, 2019, 2020. Mas, geralmente, durante o ano, a gente tem outras aulas que acabam entrando e acabam dando mais aulas do que fosse mentoria de toda terça-feira. Então, nós somos, ó, hashtag loucos por terça-feira, tá? Se vocês procurarem aí, tem um monte de gente que já postou hashtag loucos por terça-feira. Porque toda terça-feira tem lá na área de membros. Você vai entrar numa janelinha, sim, mas é pelo Zoom, tá? E todo mundo pode bater papo. E semana que vem a mentoria vai ser análise. Eu vou abrir o meu canal de YouTube e ensinar a galera como analisar as palavras-chave. Eu estou doida nessa mentoria. Já tinha pedido para a Gigi e me ajuda aqui a entender o meu canal. Ver quais palavras, né? Porque ali ele indica tudo, né? Indica as palavras certas que você deve usar ali no seu canal. No YouTube, ele diz qual palavra que as pessoas estão digitando para encontrar o seu curso. O seu curso, o seu vídeo, perdão. E aí, você só tem que pegar e ir criando mais autoridade e tudo vai posicionando mais fácil. porque ele mesmo diz o que é que você já está forte. Entendeu? E depois que posiciona um é muito mais fácil, né? Gigi, vai posicionando o resto. Sim, nossa senhora. Eu não pego essa mentoria por nada. Vou ver, vou rever umas duas, três meses. coisas de Edu. A Arianna falou, eu sei de afiliados que aplicam o método Cope Sem Segredos para vender outros cursos. Pois é. Vou nem falar, não. Oi, Ana. Beijo de luz. Beijo de luz. Já comprei curso antes do Cope que prometi a mentoria e nunca rolou. Show. Hoje, você podia comentar do bônus, né? Tem o bônus especial de mentoria. Ah, bom, bom falar. Hoje, até dia 30, gente, a gente está com bônus especial. Deixa eu explicar mais uma coisinha da mentoria. Depois a gente vai para os outros dois passos, tá? Mais uma coisinha da mentoria. Rola toda terça-feira, 20 horas, pelo Zoom, é gratuito. você comprou o curso, você já pode começar a assistir as mentorias de 2020 que estão gravadas, de 2021 que estão gravadas e participar também. Isso você não precisa esperar passar, garantia, nem nada. O curso tem 30 dias de garantia, então é custo zero. O Michael também já comprou. O suporte é ilimitado, irrestrito. Tem troféu melhor suporte técnico para afiliados do Brasil. Você pode me chamar no WhatsApp, no e-mail, grupo de alunos, grupo de afiliados, mandar sinal de fumaça, como você quiser que eu respondo. Só não respondo quando estou dormindo, gente. O que eu queria falar mais da mentoria? Ah, e aí, por que está de 2020 e 2021? Porque eu tenho comigo muita coisa, atualiza, como Instagram, como Facebook, como YouTube, o curso está sempre sendo atualizado, para você conhecer os layouts novos, como você andar dentro das ferramentas, ensina do zero ao avançado. Você cria toda a sua estrutura, blog, cria artigos, cria vídeo, cria canal, tudo, conteúdo, tudo tem dentro do copy. Só que as aulas de 2019 eu já tinha cortado agora, começo de 2021, para a galera, porque é uma filosofia minha que as pessoas têm e está entrando agora, ela pega as do ano anterior, mais a do ano vigente. Mas tem tanta gente que elogia, as mentorias de 2019, tanta gente, tanta gente que elogia. E eu decidi fazer esse mês, de abril, até dia 30, quem comprar o copy nesse mês vai ter acesso também, já está lá tudo estruturado dentro da área de membros para você assistir as mentorias de 2019 também. Então, são mais 46 aulas, tem aula de duas horas, uma hora, duas horas e pouco, então tem muito conteúdo. Beleza? As mentorias são top. O curso é completo e fantástico. Obrigada, Maicon, seu lindo. As mentorias são top. Eu gosto disso, gente. É conteúdo de verdade. Eu estou consciente. Sabe aquela pessoa que deita a cabeça de noite, tranquila, que sabe que deu o seu melhor? Essa pessoa sou eu. Consciente. não estou me achando. É porque é projeto de vida realmente dar o meu melhor. Não é que eu que estou me achando, não é que eu que estou fazendo, querendo fazer uma coisa. Não. É de mim. Quando eu vou falar, o Edu sempre conta, a primeira vez que foi falar comigo ele assustou no privado que eu fui dando tanta dica, ajudando tanto que ele nem sabia o que a gente fazia. Eu nem esperava, né? Pediu uma ajuda para a gente. Porque, geralmente, as pessoas só respondem, né? É isso? Pronto, é o básico. Mas, imagina, eu já fui entregando, já entregou isso que é digital, sequência de e-mails para mim. Foi uma loucura. Nossa, agora tem que trabalhar para caramba aqui para fazer e vou aplicar isso tudo aqui. Foi muito bom. A Ana, a primeira vez que a gente conversou mesmo foi num café no Shopping Vitória. A gente se encontra ao vivo porque ela é quase minha vizinha, gente, um amor, né? É uma vida muito maravilhosa nossa que a gente está próxima. Hoje, né? Ela só não veio tomar café hoje, eu fiquei chateada, mas tudo bem. Mas também, a Ana veio cheia de crenças, eu já fui quase que arrancando com a mão, assim, né, Ana? Não, mulher, não, mulher não pira, vamos ver mais leve que isso, mulher. Vamos embora, vamos. Fui, 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 arrancando as crenças da Ana. Ela disse que eu dei muito tapa na cara, mas é porque ela veio muito dura. Imediatista e dura, assim, com coisas, parecia que você, como se você estivesse buscando as coisas técnicas e é para ser mais você, né? Como se o negócio para andar fosse mais a parte técnica e, na verdade, tem muito relacionado à pessoa. Sim, exatamente, né? Porque eu vim, eu não entendia nada, eu não sabia nada de nada do mundo de afiliados. Eu só fiz o Copa Sem Segredos de curso de base e foi o suficiente para eu entender tudo e para eu ter resultados e tudo mais. Isso é legal até você mencionar porque 80% dos meus alunos vêm de outros cursos. Vêm. Vêm de outros cursos para dentro do Copa. Eles compram o curso e acabam precisando comprar o Copa. E quem compra o Copa não precisa comprar outro curso. Eu mesmo só comprei o Copa também. Aí, ó. Também sou prova disso. Também, né? Que resultado era só dinheiro, né? Que eu tinha que... Prova social é só mostrar print de venda, né? Prova social é só print de venda. Não é? Sim, eu tinha que botar as pessoas no direct. Eu cheguei a fazer umas duas, três abordagens das pessoas. Assim, eu tenho uma boa comunicação, me comunico bem. Eu acabo... Eu vendo, né? Acabo vendendo. Vendi já abordando as pessoas. Só que eu me sentia muito mal. Muito mal. Falei, cara, mas eu me sentia... Eu estou incomodando essa pessoa, entendeu? E aí, eu vim, assim, desse mercado. Então, eu cheguei cheia de crença, achando que era assim que tinha que fazer as coisas, que eu tinha que mostrar resultado, porque me falaram num outro, né? Curso anterior a esse, que eu nem cheguei a entrar, mas que eu não conhecia o Copa ainda, eu estava vendo várias coisas, me falaram que eu tinha que postar ali no meu feed o resultado, lá da Hotmart, de um gráfico que não era meu. Ele me deu o resultado dele para eu poder postar, entendeu? Para mostrar aquele resultado. Ali, acabou, entendeu? Simplesmente, ele me perdeu ali, né? Se eu fosse comprar o curso, ele me perdeu ali. Eu falei, gente, não é isso que eu quero. Está tudo errado, não é possível que seja dessa forma, né? Então, quando eu cheguei para você, ali naquele café, eu estava cheia de crença, com uma visão totalmente diferente do mercado, totalmente errada, né? E com aquele imediatismo, eu tenho que fazer, e é assim, e por isso, eu estava doidinha, cheguei lá, apavorada. Naquela, eu conheci o marketing tem 15 dias, ainda não estou rica. É, era assim mesmo. Cadastrei na Hotmart. Me cadastrei na Hotmart e não enriquei, não sei por que, não bate venda. Isso nem está acontecendo. Cinco dias já, cinco dias cadastrando na Hotmart, nada, nada, não caiu nem uma vendinha. Eu não perdi nem uma venda. Acho que esse trim, trim não funciona, não. Aquela visão, que eu ia entrar e uma semana, duas semanas, eu ia estar rica, entendeu? Exatamente assim. Vai lá, eu conto, vocês contam, né? Nathalie está falando essa aventura do YouTube, não perco, próxima terça-feira, lá na área de membros do COP 20 horas, tá, Nathalie? Ela é aluna. A Ariana está falando que a Ana é uma sortuda, eu passei por dois antes do COP, tive que desaprender e recomeçar do zero. Gente, o, para mim, o pior não é o desaprender, é retrabalho, sabe? Às vezes você já fez artigo, você já fez coisa, e aí depois você vai ver que estava tudo errado ter que fazer retrabalho. Isso que, para mim, eu tenho uma raiva de retrabalho, gente, que vocês não têm noção. A Ariana, eu também investi o dinheiro e não foi o que eu esperava. Ainda bem que ele falou bem do COP, né? Aqui, a mesma pessoa está falando aqui, o ser completo fantástico. Eu gosto assim, que a gente já valida as coisas tudo aqui. Vamos lá, sexto passo. Esse sexto passo, a maioria só aprende no COP, a verdade é essa? Como fazer da forma correta, que é oferecer algo mais. E o que é oferecer esse algo mais? Bônus, mentorias, até a gente estava falando ontem na mentoria do COP, porque às vezes a pessoa acredita que ela não é capaz de ajudar outras pessoas. Mas chega lá dentro e ela descobre que ela é capaz. Ela reconhece as capacidades dela. Então, bônus, mentoria, análises. O que são essas análises? De repente, você oferecer para analisar algo de alguém que possa estar comprando com você. Você dá um suporte para ela também. Sabe? Tudo que você fizer, oferecer algo a mais para que as pessoas queiram comprar pelo seu link de afiliado também é importante. Tá? Você se colocar à disposição daquela pessoa, ela ter segurança em saber que ela vai ter apoio. ela se sentir seguro que ela vai comprar e não vai ficar perdida, que ela vai ter suporte, que ela vai ter apoio, que vai ter alguém ajudando ela, que vai ter alguém... Ah! Esses dias eu vi uma pessoa falar assim, nossa, quanta mentira que diz que ensina e que pega pela mão. Gente, é claro que eu não vou pegar na mão sua lá na sua casa e eu estou aqui, mas eu peguei no mouse e mostrei os detalhezinhos que não tem como a pessoa não saber fazer. E as minhas aulas são direto ao ponto, a pessoa vai e pega e sai aplicando. Quer mais do que isso? Pegar na mão? Eu vou ir na sua casa e pegar na minha mão. Estou esperando, ela só fala, fala e não vem. E se a pessoa ainda tem dúvida, você estaria com contato direto com ela, né? WhatsApp. Tirando qualquer dúvida no WhatsApp. Manda vídeo. Não tem? Manda vídeozinho. Às vezes tem gente que na aula não conseguiu. Tá bom, vem cá, vamos lá. Eu faço um vídeozinho aqui com o meu celular e mando para a pessoa no WhatsApp. Gente, eu atendo as pessoas, é sério. suporte premiado. Oi, Ana. Por isso que tem o suporte premiado, não é à toa, né? A Natália falou que ela recomeçou do zero o Instagram dela no COP. Arianna, nas lives da Hotmart vejo muitos comentários. Nossa, me cadastrei 15 dias e não vendi. Era eu, era eu. O COP está me ajudando muito, estava falando dos primeiros cursos que comprei antes do COP. viu, gente? Beleza, Maico. As pessoas querem vender no automático e querem que você faça tudo. É, esse que é o problema. Quer vender no automático? Quem quer vender no automático, você tem que fazer a estrutura, né? Exatamente. A Bianca falou, o COP transforma a nossa visão do marketing digital, pois perdi um ano com cursos que, além de não me mostrar o caminho correto, nos vende um mercado de afiliados que você tem que ostentar para se destacar. Realmente, eu agradeço a Deus por ter vindo direto para o COP sem segredos. Aqui a gente não ostenta. A minha filha que falou, ô, mãe, você tem que ir mais para o restaurante. Mas você, filha, mas está com lockdown, é porque quando você está lá dentro do restaurante, vive tocando trim-trim. Mas é porque ela tem essa visão das outras pessoas que ostentam. E aí ela associou que quando eu estou lá, ela escuta bastante, mas é porque daí ela está do meu lado. Aqui eu estou trabalhando no escritório, ela está no quarto dela, ela não vê, né? No restaurante dela, fica do meu ladinho, né? Durinha, né? Mas está lockdown, não dá para ir no restaurante. Sério, já me respondeu até domingo. Responde, ma'am. Se eu ver o celular, se eu não estiver dormindo, como eu falei, se eu não estiver dormindo. Tem gente que quer que faz por eles, não quer aprender. E, gente, aí até tem uma coisa que é do meu jeito de ser. eu gosto que a pessoa aprenda a pensar, porque eu acredito que a pessoa não pode depender de mim para o resto da vida. Sabe? Ela precisa aprender a pensar por ela mesma, por isso que eu digo que o meu curso, ele ensina as pessoas, inclusive, a vender qualquer coisa, porque eu ensino elas a pensarem. Gente, vocês estão escutando um ronco? É a Lula que está roncando agora, tá? Não sou eu, não, tá? Hoje, esse lance de você fazer a gente pensar, tem muito disso também com relação ao que você ensina para a gente ir de copy. Você ensina a pensar a copy que a gente vai fazer. Você não ensina a dar uma formulazinha pronta ali que você vai usar ali que todo mundo está usando e que no final das contas não vai converter, porque está todo mundo usando a mesma coisa. Entendeu? No copy, não. No copy, você aprende a fazer copy, né? De forma natural. Inclusive, os meus afiliados. Eu entrego materiais, mas sempre incentivo a criarem os seus próprios. Essa semana mesmo, para chamar para essa live, eu botei um print de uma pessoa pedindo meu link de afiliada. Fiz questão de ser uma pessoa pedindo um link de um produto que não é meu, que é eu promovo como afiliada e entreguei o template para os afiliados colocarem a imagem dentro do negocinho deles, não a minha. Entendeu? Para eles fazerem por eles mesmos também. Entendeu? O Romário está contando aqui, o problema é que muitos não insistem no marketing. Existem em três dias com três vídeos, tá? Tipo isso. Tem muitas estratégias, alguma vai dar certo se a pessoa se dedicar, principalmente se ela se encontrar, tá? Principalmente se ela se encontrar. É, a pessoa desistir, né, ela não quer vencer, né? Se a pessoa, se ela já desistiu, ela não quer, não quer ter resultado, né? Ela está ali só para passear, para ver o que vai acontecer. Ah, se der certo, eu vou. Mas aí nem espera, né, a pessoa nem é consistente. Três dias só, só três vídeos, faz trezentos aí que eu quero ver se você vai ter resultado ou não, entendeu? Então, é esse que é o lance, né? É o lance que a gente até explicou, da consistência ali, né? Ter pessoas pedindo... A Silvana está falando aqui, ó, você aprende a ser sua própria cópia, exatamente. Eu digo até que você aprende a ser seu próprio influencer. Tem cursos também que ensinam você a pagar para a influencer e divulgar seu link de afiliado. Não. Aqui eu ensino você ser o influenciador do produto que você está promovendo. Entendeu? E o sétimo passo, que também é subestimado por muitas pessoas. Muitas pessoas só querem vender e sair correndo para o cliente não encontrar mais ele. Sumir do mapa, né? E é o pós-venda. E aí o pós-venda é louco, por quê? Por que que vale a pena você fazer pós-venda? Porque você vai e mostra que você ajuda depois que a pessoa compra. Você não some. Isso dá confiança, segurança para o cliente que está vendo. Você vai e mostra a prova social das pessoas agradecendo o seu suporte. Vocês viram aqui. Vocês querem mais o quê do que isso aqui? e me respondeu até no domingo. Tá? Vocês querem mais? Cara, as pessoas têm segurança na minha pessoa. As pessoas têm confiança na minha pessoa. E aí, se você dá suporte, e eu sempre digo, gente, que eu ganhei um prêmio com algo que teria que ser básico para todo mundo, né? Dar suporte, fazer pós-venda. Só que, como não acontece, eu me destaquei por isso. Entendeu? Entendeu? Deixa eu ver aqui. Tem 48 dias que ganhei minha baby número 2 e as pessoas falaram como está influenciando assim. Nem parece que pariu. Eu digo coisas que o copo faz. show demais, amor de Deus. Comprei um curso de uma produtora que fala de SEO. Tentei tirar dúvida e ela sumiu. Passou dias e nem aceitou minha dúvida na Hotmart depois que insisti que ela respondeu. Então, no meu grupo de mentoria de SEO, porque eu também tenho um curso de SEO, né, gente? Eu tenho sete produtos e eu dou o mesmo suporte em todos. No meu grupo de mentoria de SEO, você não fica sem resposta. Tá? Não fica sem resposta. Olha, o produto principal é toda a esteira, né? O produto principal é toda a esteira, exatamente. Aqui tem toda a esteira do afiliado do afiliado à autoridade. Beleza? Então, o nosso sétimo passo é continuar ajudando, mostrar prova social do seu suporte. Dessa forma, as pessoas vão querer comprar pelo seu link de afiliado seguindo esses sete passos que a gente passou aqui. Você vai fazer uma comunicação natural, você vai fazer um vender sem vender. As pessoas vão querer comprar de você, vão te ver como autoridade, tá? Vão, né, ver você como uma autoridade no mercado e isso faz com que as pessoas queiram comprar pelo seu link de afiliado. Tá bom? E no pós-venda você acaba vendendo outros produtos, né? Aí é assunto pra outra live, né? É assunto pra outra live. Gente, coloquem uma... Então, vamos fechar esse assunto dessa forma, Ana, seguindo isso aqui tudo, além de você, conseguir conquistar clientes que peçam seu link de afiliado, você vai o quê? Vender mais produtos pro mesmo cliente. O que é o... Vai mesmo. Fechamos com chave de ouro! E vai mesmo. Mas só se você fizer o pós-venda, porque lá no pós-venda, na mentoria, no suporte, é que você descobre a necessidade daquela pessoa. Ali que você descobre a qual caminho ela quer ir, se ela tá querendo fazer um blog agora, se ela tá precisando de SEO, se ela vai pro YouTube, se a dificuldade dela é no feed. Então, é ali que você descobre. Eu aprendi uma coisa, escuta mais e fala menos, que eu falo pra caramba, né? Eu falava muito. E eu descobri, ó, escuta mais e fala menos. Ali você consegue entender tudo que a pessoa quer e você pode oferecer exatamente certeiro o produto que ela precisa. É, e se você tá disposto a ajudar mesmo, né, não vai ter, vai ser muito difícil. Vai ser, tipo, se a pessoa vai só pedir o link de afiliado pra você. É natural, é? Vai pedir o link de afiliado. Quando ela quiser. Ela vai descobrir a necessidade, né, até como já aconteceu algumas vezes, ela vai pedir pra você se afiliar a um produto que você nem é afiliado. Porque isso acontece. É bom demais. A Ariana tá falando aqui qual produtora que valoriza os alunos como você, Gi. Não existe. Gente, é... Ah, o Romário veio pelo Edu, que show! É, comecei a ver a forma. Gente, quando a Ariana fala aqui qual produtora que valoriza os alunos, é os bônus de dentro do COP, todos os 11 bônus, se eu não me engano, ou 10 bônus que são de outras pessoas que não são meus, ou 9, não sei. É um monte de bônus que nós temos lá. Todos os bônus são criados por alunos do COP. Não são convidados expertes lá, não sei o quê, que já ganharam a vida, não. São os meus alunos que se destacaram dentro do COP pra... e aí eu convidei pra criar bônus pro curso naquilo que eles se destacam, tá? Agora a Ana já começou também, fez bônus pro outro curso meu, Primeira Venda Sem Segredos, o Edu já tem bônus no Primeira Venda, tem bônus no COP, né, Edu? Nesses mesmo. E, não, aí você falou, né, a gente já tem muitas pessoas já que estão nesses bônus que já são especialistas, né, nas suas áreas já. Começar no COP e fizeram esses bônus. Estão trabalhando de forma profissional, já são especialistas, a Tati, o Júnior, enfim, a Ana, a Ariana também. Ariana, a Ariana em Telegram. A Luciana tá falando e nisso vem mais pedidos de link de afiliado, é isso aí, com pós-venda. A Silvana tá falando verdade, os cursos da linha sem segredos que comprei, foi tudo com a Tati, olha aí, Então, ela tá contando que ela comprou a Tati da Suporte, que a Tati é aluna do COP, e aí faz o pós-venda direitinho e a Silvana comprou mais produtos com a Tati. Vocês viram que o que eu falo aqui, gente, é verdade, o pessoal já valida ali no chat. Não aguento não, não aguento não. Adoro isso. E é por quê? É fácil pra mim lidar com isso, porque é verdadeiro, porque é genuíno, porque é natural. A pessoa não vai arriscar de ficar perdida por aí, porque muitas vezes elas já vieram de outros cursos que foram abandonadas, entendeu? Então, ela não vai querer arriscar de ficar perdida. as pessoas se assustam, na verdade, quando chegam e são bem atendidos, né? Todos os bônus são top, o Edu e da Ana, amei os bônus também, é curso novo. Ela já tá aplicando, eu sei, show? Gente, eu espero que vocês tenham realmente gostado desse evento, foi feito de muito coração, foi, vamos dizer assim, a maior promessa do COPE é fazer com que as pessoas peçam seu link de afiliado e a gente liberou aqui hoje pra vocês de graça, né? Mas, claro, que não é só isso que você aprende lá, não é só isso que você tem lá, você lá tem todo um apoio, tem uma comunidade, tem pessoas que se ajudam, pessoas que se apoiam, pessoas que contribuem com você, você não vai se sentir sozinho, você vai ter uma direção, pode ter certeza, sempre vai ter alguém. E as nossas mentorias, é gás pra você, ó, chegar na outra semana, você pegar, levantar animado e trabalhar e colocar as coisas em prática, porque não adianta a gente dizer pra você que vai ser simples, que vai ser fácil, que isso, que aquilo, porque não vai, tem que querer, tem que querer pagar o preço pra fazer acontecer, tá bom? Tem que querer pagar o preço pra fazer acontecer. Não é só fazer postezinho de Instagram e mostrar resultado de venda que vai te fazer ter um negócio na internet sólido, rentável e escalável, tá bom? Só cair pra dentro, linda Almira, só vim pro COP que você vai ter suporte, vai ter certeza disso, como disse a Ari aqui, por isso somos loucos por terça-feira. Universidade sem segredos, a Silvana falou universidade sem segredos, o COP é a pós-graduação. Beleza? Gente, muito obrigada, eu ainda não decidi se eu vou fazer algum evento na quarta-feira que vem, porque é feriado, aí eu não sei se rola, se as pessoas vão vir assistir, mas, a partir do dia 28, vai ter o workshop biomagnética, vai ser top das galáxias, deixa eu falar pra vocês, qual que é a programação do nosso biomagnética. Dia 28, entenda a finalidade e o poder da biomagnética. Dia 29, já abriu ainda, elementos necessários para uma biomagnética. E dia 3, como aumentar sua autoridade em 150 caracteres. Tá top, né? Tá top demais. Top demais. Então, fiquem ligadinhos, não, se inscreve no canal, deixa a notificação ligada, entra pra lista dos afiliados, me segue lá no Instagram, Gislaine Batista Oficial, segue também a Ana Paula Freire, com dois N's, tá? Ana Paula Freire Oficial, Ana Freire Oficial, lá, e o Eduardo Sete Machado, segue lá também, tá? E pode cair pra dentro que esse workshop vai ser massa demais. A gente vai, novamente, entregar o nosso melhor. Beleza? Gente, muito, 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 obrigada. Ana Paula e Edu, obrigada demais. Obrigada, Gi, mais uma vez, sempre que você quiser, é só chamar que eu venho correndo. Adoro estar aqui, muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todo mundo que ficou com a gente aí até agora, adorei ficar aqui com vocês, Edu, obrigada por estar aqui com a gente também, boa noite, e é isso, só felicidade, só gratidão, por estar nessa família. Eu também, que só quero agradecer, né, obrigado, Gi, obrigado, Ana, foi fantástico estar aqui assistindo, parabéns aí por estar se dedicando, então aí, querendo aprender, né, hoje, nove e meia da noite, a gente aqui, uma hora e meia, a galera durinha, aprendendo, estudando, né, cara, é porque você é diferenciado, você ficar aqui comigo, uma hora e meia, você é diferenciado, você está disposto a fazer acontecer o seu negócio, você está de parabéns. Exato, é para poucos isso, né, a pessoa investir em si mesmo, investir no seu conhecimento, para aprender, né, então, por isso que a galera que fica até mais tarde, sempre se destaca, né, sempre está aí junto, sempre se destaca, eu era rata de live, antes de eu começar a fazer as minhas, eu era rata de live, eu assistia tudo, live de duas horas, eu ficava durinha lá assistindo, comentando, participando, gente, é nesses eventos que a gente pega o melhor, a verdade é essa. Verdade mesmo, e aqui é só, só verdade, sem segredos mesmo, né, então, a gente aproveita mesmo, eu já passei de muitas lives da gente. Não tem nada aqui tentando enganar, né, tipo assim, não tem nada aí tentando enganar ninguém, aqui é de verdade mesmo, né, Sim, é de verdade. E obrigado, Gê, obrigado por estar aqui de novo, por esse tema aí, que é um tema que me ajudou muito hoje, vivo da internet, graças à metodologia do COP, tudo que o COP ensina, então, só gratidão de estar participando aqui com vocês. Obrigada, eu. Obrigada, gente, ó, beijo, beijo, tchauzinho, até mais.